Agora eu tô gravando aqui o outro logo em seguida Não vou fazer com minha webcam de novo Porque como eu não tenho um segundo monitor Eu não consigo monitorar quanto que é webcam Fica dando problema Então eu vou gravar esse episódio sem webcam de novo Então como a gente viu no episódio passado A gente pegou a chave da sala de exame E a fita VHS Então bora ver a fita HS HS é Está me conveni Fede Não tem Ponto Apenas Apenas Deste que eu Sente Porque Não vai Por favor Não entendi nada Eu não entendi nada E aí Se lasque Eu vou embora daqui Está aqui Cara eu sou bom de me localizar Falei Enfim Mas alguém está bem E você é Meu nome é Lisa Garland E o seu Harry Mason Harry Me diga o que está acontecendo Onde estão todos Eu devo ter desmaiado E quando eu acordei Todos sumiram É terrível Então você também não sabe de nada Ótimo Eu não entendo nada É como uma espécie de pesadelo Sim Um pesadelo vivo Deixe-me perguntar Você não viu uma garotinha por aí? Pequena Morena Tem sete anos Uma menina de sete anos? Por quê? É sua filha? Sim Uma menina de sete anos? Não posso dizer que sim Eu estive desmaiada até agora Me desculpe Está tudo bem Sabe algo sobre aquelas coisas estranhas No depósito do porão? Não Por quê? Tem alguma coisa lá? Você não sabe? Não trabalha aqui? Temos ordens explícitas Para nunca entrarmos naquele depósito Então não sei muito sobre O que você disse que tem lá? Bem Droga Minha cabeça O que foi? Harry? Harry Me deixe te ajudar Harry? Foi um sonho Está atrasado É você? Sim Dahlia Gillespie Diga-me tudo o que sabe O que está havendo? Escuridão A escuridão está consumindo a cidade As forças devem superar os desejos Os sonhos infantis Eu sabia que esse dia chegaria Do que você está falando? Não estou entendendo uma palavra Acredite nos sinais de seus olhos A outra igreja desta cidade Será seu próximo destino Está fora de meu alcance Só você pode interromper Você não viu o emblema Marcado pelo chão em toda a cidade? Foi isso que eu vi no pátio da escola? O que significa? É a marca de Samael Não deixe que se complete Me espere A chave do antiquário Então vamos nessa A gente viu várias loucuras aí Finalizamos o hospital Parte 3 Mentira Parte 2 A Dahlia nos avisou que A marca de Samael Está se completando E a gente tem que impedir isso Então estamos de volta aqui Nos exteriores Cara, foi bem curto o hospital Eu tenho que ir para a próxima igreja Que eu não estou conseguindo Ler nada Cara Que som horrível é esse? Vocês estão ouvindo isso? Cara, que coisa horrível É do jogo Nossa Eu tenho que ir para a parte de baixo Mas eu não tenho mapa Esse som está me incomodando Muito Quero dar uma explorada aqui Ai, cachorrinho Ai, cachorrinho Opa 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 Ai, periquito Nossa Dois periquitinhos Olha um beco Ixi, ele ficou de pé Opa Pega Não é possível Não é possível que eu venha para o lugar certo Ei, onde eu estou Mano, eu estou indo para os lugares certo Oh meu Deus Caraca Caraca Que lugar esquisito Ih, não Se a câmera focou aqui Tem 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 pepino aqui Opa 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 Pega Nossa Caraca Que susto Cível Bom ver que está bem Eu não deveria deixá-lo Tudo está pior do que eu imaginei É uma loucura O que faz aqui? Pensei que fosse deixar a cidade Estive entrando aqui e resolvi te seguir Eu não pude sair Todas as estradas estão bloqueadas Não há nenhum carro trafegando Os telefones e rádios ainda estão mudos E quanto a minha filha? Você não a viu? Eu vi uma menina Era a Cheryl? Eu só a vi de relance através da neblina Fui atrás dela, mas ela sumiu Eu não sei nada sobre sua filha, mas... E você a deixou ir? Onde foi isso? Na rodovia Bachman Estava indo em direção ao lago Agora não se empolgue Ela não estava exatamente fugindo Não havia lugar algum para ela ir As estradas estão destruídas O que? Então a Cheryl... Ela parecia estar caminhando pelo ar Mas e você? Tem notícias? Sim Conheci uma velha senhora Seu nome é Dahlia Gillespie Você a conhece? Dahlia Gillespie Não E... Ela disse algo sobre a escuridão estar consumindo a cidade Besteira assim? Tem alguma ideia do que ela quer dizer? Escuridão consumir a cidade? Devem ser drogas Eles vendem para os turistas Ainda não se sabe quem está por trás de tudo isso Nenhuma das nossas pistas serviu Então a investigação disse-se O que o tráfico de drogas tem a ver com isso tudo? Hum... Eu não faço ideia Mas talvez seja a escuridão da qual ela lhe falava É o que me vem à cabeça O que é isso? Acabei de descobrir Talvez haja alguma coisa lá atrás Vamos verificar Espere Não sabemos o que há lá atrás É melhor eu checar primeiro Eu sou policial Eu devo ir Não Eu irei Tudo bem Eu te cubro daqui Se cuide Se algo parecer suspeito Volte rapidamente pra cá Certo Sibiu? Sim? Você sabe sobre alguma... Bem... Como algum outro mundo É como uma espécie de pesadelo Do que você está falando? Eu não tenho certeza Eu tento entender Mas depois some da minha cabeça Está tudo escuro por lá E eu ouço sirenes à distância Conheci a enfermeira, Lisa E eu parecia estar lá Mas eu não estava É tudo um borrão Como se fosse um tipo de alucinação Entende? Eu não faço ideia do que está falando, Harry Ah... Eu só imaginava se... Ah, esquece Harry Você está cansado? É... Talvez Caraca, então ele não tem... Ah, não Não acredito que eu... Cheguei num caminho sem volta Então ele não tem lembrança realmente Se foi real ou não, cara Isso que... Isso deve deixar mais maluco Do que simplesmente ter vivido a parada, Veves O que é isso? Algum tipo de altar? Eu nunca tinha visto algo assim antes Talvez essa seja outra igreja Eu já cheguei Oh, caracoles, mano Se já não estava bom a... Com a picareta, filho Oh, 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 pega Pega, então toma O que? Você está arrepreendido Harry Tudo bem? Harry Harry A gente vai, gente Onde eu estou? Harry Lisa Então eu estou no hospital? Você teve um pesadelo Estava? Ei Você não me parece bem Como está? Está tudo bem Nada que precise se preocupar Bem, você tem certeza Lisa Conhece uma tal de Dahlia Gillespie? Ah, sim A louca senhora Gillespie Ela é bem popular por aqui Ela nunca fala com ninguém Então não sei muito sobre ela Eu ouvi dizer que a sua filha morreu queimada E desde então veio a sua loucura Bem, ela fala sobre a escuridão estar consumindo a cidade Tem alguma ideia do que ela quer dizer? A cidade consumida pela escuridão? Sim, acho que eu sei Antes da cidade virar um ponto turístico Todos os habitantes viviam isolados Eles seguiam uma religião muito estranha Com ocultismo, magia negra Esse tipo de coisa Sempre que gente nova chegava O povo imaginava que fosse enviado dos deuses Portanto, coisas como essas costumavam acontecer todo o tempo Naquela época não havia praticamente nada neste lugar O povo estava entusiasmado Havia algum motivo para isso Depois, outras pessoas vieram Então todos eles ficaram isolados Um culto A última vez que ouvi sobre isso Puxa, foi há anos atrás Os responsáveis pelo andamento da cidade tiveram mortes acidentais Dizem que foi uma maldição Me desculpe, eu já falei demais Vou me calar Isso foi outro sonho? Aconteceu outra vez? Aconteceu outra vez? Cara, acho que ficou sem tradução aí, hein? Novamente Cara, eu fiquei um pouco distraído Por causa que a A dublagem acabava do nada, velho Tipo Eles não cronometaram certo o negócio Mas tudo bem Tá, eu Inconscientemente de novo Eu fui pro Pro objetivo, mano E aparentemente eu já tô no submundo novamente Caraca, será que eu vou sair na rua? No submundo? Ai, caralho Olha que coisa nefasta Sai daqui! Ai, tá me... Que isso? Tá me violando! Sai de cima, puto! Que isso? Não vai ficar... Não vai ficar por isso nunca Não é possível que eu tô sendo Torado de novo, velho Nossa, mano Eu tô sendo... Vou embora Eu já fui humilhado demais Para! Eu tô tentando não sucumbir ao ódio, mano Caralho, caralho Caralho É muito mais perigoso à noite Ai, meu Deus do céu Pensei que foi o maior caô da... Sai de cima, porra! Meu Deus do céu, cara Que que foi isso? Eu fui obliterado sem qualquer chance De me defender, mano Caralho Que coisa horrível, velho Olha o tanto de bicho Caralho, não Eu tô me sentindo humilhado, mano E eu não posso falar O que rolou, né? Por causa do YouTube Mas eu fui... Estru... Cara, eu acho muito da hora Que essa cana serrada Ela só tem... Ela só suporta duas balas E ela atira igual um hit de assalto Despergada Acho que... Duzentas balas Acho que esse é o máximo Um sentimento de humilhação, mano Eita, esse cachorro é diferente Opa, eu vim aqui já, hein Acho que não é pra eu ficar panguando aqui, não Eu vou entrar logo Isso é um shopping? Ah, é um shopping, mano No caralho Não posso pegar o mapa aqui, não? Aparentemente, não Nossa Será que é o mesmo shopping do Silent Hill 3? A gente já passou pelo... Se bem que esse foi o primeiro de todos, né Então, consequentemente, o resto Usou como base Símbolos horríveis Corrou, mano Corrou, mano Já vai ter bicho aqui, cara Serão Ai, meu Deus Que caralho é isso aqui Larvas? Meu Deus do céu Ave Maria Tô nas dunas aqui agora do shopping Isso é um mini Isso é um mini boss Isso é um mini boss Aff, véi Vai, pôr! Vai, pôr! Caralho, o bicho tá enrolando demais Pô Morreu, ai meu Deus, não morreu não Vou fatiar esse bicho aqui Ah, né, virou Indiana Jones o bagulho, véi Não esperava, não esperava, mano Sinceramente E por que que eu tô ouvindo esse som? Meu Deus O papagaio evoluiu pra alguma coisa mais bizarra E eu voltei pra cidade Aham Estacionamento do Não vai ficar aparecendo É, que diabo é isso, véi Que diabo é isso, véi? Se for aquele macaco eu vou Ai, esse macaco não, velho Que raiva desse bicho Não tem como, filho Nossa senhora, deu certo Ah, onde que eu tenho que ir, pra igreja? Hospital de novo, tá marcado o hospital, velho Uh, delegacia aqui Opa, opa, munição nova Rifle, velho Pode passar, rifle Vai, salva, nossa senhora Ah, deu rifle Agora eu preciso de um rifle, mano Não, não, não Não me viu Não Nossa, que lindo Vou pro hospital, então Nem sei se é pra ir pra cá, velho Pai do céu Caramba É, me deu uma vaca, velho Por que que eu voltei pra cá, meu Deus? O cara não tá entendendo mais nada desse jogo, velho Harry Você está bem? Graças a Deus Graças a Deus você veio Eu fiquei com medo estando sozinha Estou aqui Também me preocupei Estou feliz em ver você Lisa Pode me dizer como chegar até o lago? O lago? Pela rodovia Beckman Ela está bloqueada Bem, este é o único caminho pra lá Tem certeza? Deve haver um outro caminho Espera Acabei de lembrar de algo O que? Tem um tratamento de esgoto próximo à escola primária Ele está abandonado há anos Há um túnel subterrâneo que era usado para inspeções ou algo desse tipo Eu me lembro de ter ouvido que ele levava até o lago Sério? Você acha que eu chego até o lago por lá? Eu nunca estive lá pessoalmente, então não posso garantir nada Além disso, está cercado para afastar as pessoas Se há alguma chance, eu devo tentar Harry, não vá Eu não quero ficar sozinha É assustador Eu não aguento mais Você não quer vir comigo? Esse pode não ser o lugar mais seguro do mundo Eu não posso lhe prometer nada Mas farei de tudo pra proteger Não De algum jeito, eu sinto que não devo sair daqui Oh, Harry Eu estou com medo E com frio Olha Só espere aqui um pouco mais Eu voltarei assim que encontrar a minha filha Harry Qual é a dessa enfermeira aí? Qual é a dessa enfermeira aí? Qual é a dessa enfermeira aí? Mano, a mulher não quis sair daqui Dá a entender Mano, dá a entender que Acho que já tá todo mundo Morto aqui, sei lá, mano Curtar essa ombro aqui Silent Hill, na real, é um purgatório Tá ligado? O homem resta embora Não sei porque que eu fui jogado aqui de novo Mas vamos prosseguir Ah Eu ainda tô no submundo? Tô Eu tenho que ir lá pra cima? Nossa, eu queria ter explorado melhor, mano Oxe, já mudou o caminho de novo Vou entrar aqui Jesus Bora Eita, poxa Virou Dark Souls isso aqui, mano Ah, caraca É o tamanho desse bicho Sangue roxo Ai, meu Deus do céu Um bom mariposão aqui, meu irmão Ai, meu Deus Caraca, eu tomei no peito Isso deve ter doido demais E o rifle, cara? Eu não peguei o rifle Senhora mapeita Vai, sai, sai O bicho Desgruda aí, por favor Vai Tô bem, tô bem, tô bem Tô bem Cadê? Depois de 5 mil balas Tu vai Ai, acabou as balas, né? Ah, esse aqui deve doer Demais Sai, burro O bicho é muito Pepe Kizer Pepe Kizer Ah, que piorou? Oh, filho da mãe Ah, esse bicho é muito Nossa, mano Eu não sei porquê Mas eu lembrei do Atomalakar, mano Estragou toda a Vibe do negócio Voltei pro mundo real Que bom Caraca Que confuso na real, mano O que aconteceu aqui, velho? Eu quero o rifle, mano Eu peguei munição de rifle Mas não achei o rifle E por que que O universo Me Me obrigou A vir pra cá Pra eu enfrentar Essa mariposa, mano Mas da hora Da hora Foi um boss legal Uma mariposona Achei massa Cara, meio que eu dei Um loop eterno Aqui, tá ligado? Tá, agora eu posso Agora eu vou dar Uma explorada Se eu não achar Nada de legal O vídeo fica Por aqui, mano